Bom dia, gente! No último vídeo de Begata HK, vimos que a Yamada teve uma ideia bem doida que não tinha muito como dar certo. Sequestrar o Kozuda para dentro de um depósito e dar uns amassos furiosos nele. E agora? Qual será o plano maluco da vez? 3. Queijoado para o ensino. 4. Queijoada para ela. 4. Queijoada para ela. 4. Queijoada para ela. 4. Queijoada para ela. Só que ela é sua própria? Agora, o outro é o livro de uhon. Quem, quem, não tem ninguém. Quem, não tem ninguém. Bom, eu vou usar o nome. Yamada e Kosta! Ué? L... 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 Quê? Não, eu não acho. Não, tá? Eu... Quê? Obrigado... ... 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 Você pode me ajudar! E eu acho que a escritoria é muito ruim porque... ... mas você tem que vergonha... ...não... ...não... ...cosda... ... 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 O腹が痛くて… Huh? Sustar… Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee carried! G…薬飲めば… Sustar backwards, mas não... ... ela não luta. A gente precisa ensinar com que me falasse. Pense em… … … Fonde em… Não esquece! Eu é um raiz... Mas se você estiver aqui, eu preciso ir para o dia de dois... Mais um dia de mais alto... transcendental? Ihr é um novo! Você está me ligando agora... não, mas você é muito difícil. Eu acho que é o máximo. Eu não posso dar nada! E um! Você vai me mover! Eu vou levar um professor para tirar aqui! Ahahahahaha! Está horror porra? Essa é uma fonte! Você que só que você vem de ontem com quem é? Eu sou o Adamada do idiota! Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!